Eu queria muito trazer essa história pra vocês no canal, porque essa história aconteceu comigo. Eu mudei pro meu apartamento em 2022, meados de agosto, começo de setembro. Desde que eu mudei pra esse apartamento, eu senti uma diferença no tratamento das pessoas comigo. Eu não sei se é porque eu sou mãe solteira, o meu prédio onde eu moro é uma torre, as pessoas aqui são aquelas pessoas mais velhas, que têm uma mentalidade um pouco mais antiga. Enfim, eu senti uma diferença no tratamento. As primeiras tretinhas que aconteciam aqui vinham do porteiro para comigo. Quando eu mudei pro meu apartamento, em uma semana eu recebi dois amigos que são gays. Esses meus amigos, eles têm a estética um pouco mais afeminada. Uma, inclusive, usa cabelo, unha, os dois é do mundo da maquiagem. E um desses meus amigos estava dentro do elevador, fazendo foto dentro do elevador, o que não tinha problema nenhum. Ele não estava com a porta aberta, ele não estava segurando o elevador. Ele estava apenas dentro do elevador. E aí, já recebi a primeira chamada, né? Não pode ficar dentro do elevador. Tá, mas a pessoa tá prendendo o elevador. Não, é que não pode ficar aí dentro. Ele não pode ficar dentro do elevador? Por quê, né? Tudo bem, então. Fui lá e pedi pra que esse amigo saísse do elevador. A gente ficou a tarde inteira na minha casa e quando a gente saiu pra poder jantar, o elevador estava no meu andar, ou seja, ninguém usou o elevador. E detalhe, a minha casa são dois apartamentos por andar. Então, é bem pouco rotativo as pessoas aqui. Então, ficou parecendo meio que uma implicânciazinha, porque isso não existe, né? A pessoa pode ficar no elevador. Se ela quiser ficar o dia inteiro dentro do elevador, ele subindo, ele descendo, eu não impedindo ninguém, eu posso ficar lá dentro. Mas beleza. Depois, um amigo, ele veio morar na minha casa e a síndica começou a tratar ele de uma forma diferente. Como, por exemplo, cumprimentava todo mundo, não cumprimentava ele, chamava a atenção dele a qualquer coisa. E aí a gente começou a desconfiar que essa síndica, ela tinha implicância com ele pela aparência dele mais afeminada. Porque os gays que frequentam a minha casa, que tem uma aparência mais masculina, ela tratava normal. Mas os que tinham aparência afeminada, é meio que ela tinha uma reação mais preconceituosa. Vamos falar a verdade homofóbica. O lixo do meu apartamento é separado. O que é muito engraçado é que por mais que o lixo esteja separado, os sacos são todos pretos. Então, a gente separa o lixo na nossa casa, mas quando ele vai pra lixeira, ele vai tudo junto. Ou seja, não muda muita coisa. E ela vivia chamando a nossa atenção. Então, primeiro, ela chamou a atenção desse meu amigo que estava morando aqui em casa, falando pra ele que ele tinha que aprender a separar o lixo, balalá, belilê. E eu falei, gente, é muito estranho. Porque quando você muda pra um apartamento novo, é muito legal, é importante você receber aquele papel de ordem comum do condomínio. O que pode, o que não pode. A hora que funciona a piscina, a hora que funciona a academia, como funcionam os horários, como funciona o lixo, como funciona o pet, andar na área comum do prédio. Isso é importante pra quem tá entrando dentro do condomínio, não infringir nenhuma regra. Só que isso nunca me foi dado. Muito pelo contrário. O tempo inteiro chamando a atenção. Aí eles ligam, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu falando, gente, tá bom. É porque eu não sabia. Eu não fiz por maldade. Porque fica parecendo... A forma que eles chamam a nossa atenção, fica parecendo que a gente faz assim. Com maldade, com implicância. Outro detalhe é que, três meses que eu tava morando aqui, o vizinho do meu prédio, você saiu do meu prédio, a primeira casinha é uma distribuidorinha de água, bem residencial mesmo. E aí tem um senhor que vende galão de água. E eu sempre comprei água desse senhor. E esse senhor sempre trouxe o galão até a porta da minha cozinha, né? Sobe pelo elevador de serviço e deixa ali na porta da cozinha. E três meses, toda semana ele levando água pra mim. Porque aqueles galões de 20 litros aqui em casa duram uma semana. No terceiro mês, ele era proibido de subir. Mas por que que ele é proibido de subir? Ele é proibido de subir. Não pode... Lá vai eu de novo. Gente, mas tem três meses que eu moro aqui. Tem três meses que ele sobe, que ele traz a água. Porque a gente tá na pandemia. Falei, a pandemia acabou em 2021. A gente tá quase entrando em 2023. E não faz sentido nenhum. Porque há três meses atrás, pra cá, toda semana ele sobe. Aí agora, do nada, voltou a pandemia. Vou ter que ligar a televisão pra ver, então, que notificação é essa. Que o governo notificou o Brasil que vai ter que entrar na pandemia de novo. Pra ele não poder subir. Não é que nunca pôde. A gente deixava, mas é porque foi um erro da gente. Tudo bem, então. Então, peraí. Primeiro, vocês reclamam que não pode ficar no elevador. Eu pensando comigo, não falei nada. Primeiro, eles reclamaram que meu amigo não podia ficar no elevador. Depois, eles reclamaram que meu amigo tava jogando o lixo errado. Sendo que, em momento algum, eles ligaram pra mim também, que sou a proprietária do apartamento, que moro aqui. Não chamaram a minha atenção. Chamaram a atenção desse meu amigo. Terceiro, eles ligaram falando de uma água. Aí, beleza. Eu falei, tá bom, gente. Nossa senhora, que povo implicante. Três meses morando nesse apartamento. Aí, um dia, esse meu amigo que estava morando na minha casa, decidiu pedir um Uber pra poder sair. E ele tava no hall de entrada, esperando o Uber, pra não poder ficar lá fora, né? Então, ele ficou sentadinho no sofá, esperando o Uber chegar. A síndica desceu, vira pra ele e fala assim, O que você tá fazendo aqui? Aí, ele olhou assim e falou, tô esperando o Uber. Mas você é morador? Se você é morador, você não pode. E ele era morador, sabe? Ele falou, não, eu sou. Eu sou morador lá do 41. Aí, ela ficou, ah, entendi. E, mais uma vez, foi uma sequência de homofobia. Porque era nítido que ela tava implicando com ele. Já aconteceu de outros amigos virem aqui, ficar no hall de entrada pra esperar o Uber e não ter problema nenhum. Entendeu? Eu falei, então, com birra com a cara desse, meu amigo. Aí, até aí, a gente já tava saturado. Porque eram vários mini coisinhas chatas, sabe? Até que um dia, chegamos da rua, eu, o meu filho e esse meu amigo. E aqui, o meu prédio, ele não tem uma área verde, uma área comum pra você ficar. Não, tem uns vasos de planta. Então, nesses vasos de planta, tem pé de ciriguela, tem pé de mexerica, tem pé de amora. Tudo pézinho pequeno, assim, não é pé grande. É uns pézinho minúsculo, mas que tava carregado. Tinha tanta mexerica, tanta mexerica, que tava caindo. O pé, a folha, tava começando a cair, já tava ficando torta. Então, a gente apanhou umas três, quatro mexericas. O Adam apanhou uma, eu apanhei mais uma. E esse meu amigo apanhou mais uma. Subimos pro apartamento. Pois, tiriririri, interfone toca. Eu falei, ai, meu Deus do céu, lá vem. Esse meu amigo atende. E a síndica começou a falar pra ele que ele não era morador. Que ele não tinha direito de pegar na mexerica dele. Que ele não, que ele tava errado. E falou pra ele não pôr a mão na mexerica dela. Paf, o telefone na cara dele. Aí eu olhei e falei, o que que foi, amiga? E ele, a síndica brigou, falou que eu não sou morador. E não tinha direito de pegar a mexerica. Agora vocês pensam, a pessoa morando dentro da minha casa. Aí ele sobe. A síndica tratou ele no hall de entrada. A síndica tratou ele na hora que ele foi levar o lixo. A síndica tratou ele mal na hora que ele pegou a mexerica. E detalhe, gente. Na hora de assinar pra pegar o condomínio. Porque o condomínio não vem junto com o aluguel. Ele podia assinar. Ou seja, se ele não é morador, como que ele pode assinar? Pegar um documento que é um pagamento que sou eu que tenho que assinar. Entendeu? Então assim, muito controverso tudo. Aí esse dia eu fiquei pé da vida. Eu fiquei pé da vida. Eu falei, não acredito que essa mulher fez isso. Peguei e liguei pra ela. Lá no apartamento dela. Falei, o que é que você tá ligando aqui falando que não era pra pegar? Falando que meu amigo não é morador. A senhora sabe que ele é morador daqui sim. Ele mora aqui sim. Ele tem direito sim de pegar ela. Nem você não tem direito de pegar. Eu falei, ah, por que não? Ela virou pra mim. Porque não é pra você mexer nas mexericas. Você não é melhor do que ninguém. Mas o pé de mexerica tá carregadinho. Qual que é o problema? Apanhar uma mexerica. Porque todo mundo do prédio também pode apanhar. Ou então, por que você não liga pra todo mundo do prédio e autoriza as pessoas a pegarem? Por que você tá ligando pra mim, brigando? Meu filho viu a mexerica, achou ela bonita e pegou, entendeu? Porque eu que plantei a mexerica. Eu falei, então a senhora plantasse lá na tua casa. Entendeu? Porque você plantou lá na área comum do prédio. Agora, se a senhora não quisesse que a gente colocasse a mão, botasse uma plaquinha. Por favor, não mexer na mexerica. Porque a gente não é obrigado a saber o que a senhora quer ou não quer. A senhora tá achando que você é dona do condomínio. A senhora não é dona do condomínio. Ela, você é muito atrevida. Eu falei, você que é muito amadora. Porque a senhora deveria ser um pouco mais profissional. Entendeu? Quando a mexerica estiver pronta pra ser apanhada, eu vou distribuir. Eu falei, como? Você vai bater na porta de todo mundo avisando que a mexerica tá pronta? Você vai mandar os porteiros ligar falando que pode apanhar a mexerica na portaria? Ou você vai fazer uma feira na área comum do prédio? Ela, eu aviso. Desligou o telefone. Eu falei, gente, esse povo daqui, ela é muito sem noção. Essa síndica, ela é muito sem noção. Sério, ela me irrita de um nível. Mas de um nível que eu falei, não é possível, não é possível. Depois desse dia, eu fiquei tão guilado com ela, sabe? Falei, nossa, que mulher insuportável. Beleza. O tempo passou, os dias passaram, os episódios no condomínio deu uma leve diminuída, né? Até que eu fui gravar uma publicidade pra Amazon Music. E aí, a publicidade era pro Dia das Crianças, pro lançamento da nova Alexa com a parceria com o Mundo Beat e Palavra Cantada, que eu até fiz a publicidade pra eles, né? E aí, eram muitas pessoas. Por que, pensa? Era a minha equipe, a equipe da minha agência, a equipe da Amazon, a equipe do Mundo Bita e a equipe do Palavra Cantada. Então, eles precisariam, tipo, do salão de festas do meu condomínio pra eles colocarem os equipamentos, pra eles subirem só pelo serviço pro meu apartamento, as câmeras e tudo. Porque ia ser muito equipamento e não ia dar pra abrir os equipamentos na minha casa, entendeu? Eu falei, não, é só pra guardar os equipamentos, pra subir os equipamentos e fazer a captação na minha casa. E detalhe, a captação tinha que ser na casa da criança, entendeu? Porque a brincadeira é montar um palco de brinquedos em casa. Então, essa era a publicidade. E vocês que me conhecem sabem que eu sempre faço publi, gente. Eu gravo da minha casa, meu estúdio é dentro da minha casa. Vocês não sabem, vocês estão dentro de um cômodo da minha casa, tá? E a vida inteira foi assim, pra vocês que me acompanham aqui, desde que eu comecei minha carreira no YouTube. Eu sempre gravei na minha casa. Beleza. Estávamos todo mundo juntos, tava gravando. A gravação começou às 7 horas da manhã e acabava às 11. E no outro dia tinha uma gravação às 11 da manhã que acabava às 7. Então, assim, era bastante gravação. Estou linda e bela terminando a minha captação. Meu telefone toca. Alô? Alô, aqui é a da administradora do prédio. E detalhe, eu tinha entrado em contato com a administradora várias vezes. Eu mandei mensagem pra eles, eu liguei. É quando eu ligava pra poder entender como funciona a autorização. Porque a gente pegou alvará, licença. A gente pegou toda a autorização. Porque, gente, é uma Amazon. É uma agência. Então, a gente não ia fazer nada amador. A gente tava pegando tudo certinho. O uso de direito do Adan, alvará, do menor. Tudo perfeitinho. E o que eu tentei falar com o condomínio pra poder entender sobre a área comum do prédio. Se eu podia alugar o espaço de festa pra deixar a porta fechada. Só pra gente guardar as coisas ali dentro. E eu pagar, normal. Como se eu fosse fazer um aniversário. Mas eu não ia usar nada. Só o espaço. E eles falavam. Ai, manda tudo por e-mail, por favor. Ai, manda tudo por e-mail, anexado. O que você quer, por favor. E eu, gente, a gravação. A gravação tá chegando, tá chegando. Eu fiquei uma semana tentando e nada. Ai, quando eu tô, decidi, aluguei. Os porteiros falaram. Não, é só você assinar esse papel e tá tudo certo. Você não precisa ir da autorização da administração. Falei, ah, então ótimo. Deixaram lá. Tô aqui em casa gravando. O telefone toca. Atendi. Oi, é da administradora do condomínio. Falei, pois não. É porque que eu saiba você tá usando a sua casa pra algo comercial. E isso é contra a lei. E a gente falou com o dono proprietário do seu apartamento. E ele autorizou a gente chamar a polícia pra você. Naquela hora, eu juro que eu dei aquela segurada na risada pra não parecer uma debochada. E falei assim, meu amor. Não, e detalhe. Ela também falou assim pra mim. Vocês estão fazendo captação na área comum do prédio. E eu sabia que não, porque eu já tinha alertado a equipe que não podia. Eles estavam vendo a minha dificuldade de alugar o espaço de festa. Eles viram que o meu prédio era um prédio muito chato e limitado. A hora que ela me ligou e falou isso pra mim, que ia chamar até a polícia pra mim. E que tinha a captação que a gente tinha filmado na área comum do prédio. Eu virei pra ela e falei assim, meu amor, a senhora tá errada em me ligar. A senhora deveria estar escrevendo tudo isso via e-mail, por favor, com a prova da captação, com a denúncia do proprietário, com o boletim de ocorrência da polícia, no meu e-mail. Aí você coloca, por favor, o meu advogado, o seu advogado e o jurídico. De todo mundo que tá aqui trabalhando. Porque aqui tem 20 testemunhas do que tá acontecendo. Por que você não pode falar, meu amor, eu moro nessa casa. Eu não tô usando a minha casa como algo comercial, não. Aqui é residencial, eu moro aqui. Outra coisa, home office virou palhaça agora, né? Home office olhando pra situação. Não existe mais home office. Ninguém trabalha de casa mais. E eu falei pra ela, e o home office? Não existe? Porque aqui eu saiba o home office existe. E eu trabalho de home office, entendeu? E ela começou a falar assim, que eu tava errada, que eu não podia fazer isso. E que era pra eu cancelar a minha gravação agora. Eu falei, não vou cancelar a minha gravação. Detalhe, amanhã tem mais, entendeu? Eu trabalho com isso tem anos, minha amiga. Só pra você ter uma noção, eu tenho mais de 8 milhões de seguidores. Antes de eu terminar de falar assim, tem muito tempo, tem muitos anos que eu trabalho com isso. Ela falou, ha, 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 ha. E você acha que 8 milhões de seguidores vai te salvar de alguma coisa? Eu falei, olha, talvez. Se eu conversasse com o meu público, 8 milhões de haters não seria muito bom. Mas, o que eu tô querendo te dizer é só que eu não conquistei isso do dia pra noite. Eu conquistei isso com muito trabalho, há muitos anos. Não é só nesse apartamento que eu gravo. Todos os apartamentos que eu já morei na minha vida, todas as casas, todos os lugares, todos os quartos, que eu morava em um quarto no Rio de Janeiro, eu alugava quarto na casa dos outros, eu gravava dentro do quarto. Eu morei em hostel no Rio de Janeiro, eu gravava dentro do hostel, entendeu? Nunca tive problema nenhum com isso. Então, assim, vocês implicam comigo há muito tempo. A senhora não deveria estar perdendo seu tempo. Outra coisa, o inquilino daqui falou pra chamar a polícia pra mim, fala pra ele ler de novo o nosso contrato, porque eu acho que ele não leu o contrato que ele assinou. A minha profissão é artista, é youtuber, que eu trabalho com vídeo, que, inclusive, eu tava mudando pra São Paulo e que eu gostaria de montar meu estúdio aqui. Então, assim, tá muito contraditória a conversa da senhora comigo. Eu acho que a senhora tá perdendo seu tempo. A senhora deveria estar fazendo um boletim de ocorrência, a senhora deveria estar colocando a prova, porque eu quero que a senhora prova que tem gente filmando na área comum do prédio, porque se tiver, realmente, a senhora tá certa, mas eu sei que não tem, que não existe. E a senhora deveria estar me mandando um e-mail, igual a senhora fez quando eu fiquei tentando falar com vocês, entendeu? Ela, você é muito atrevida. E aí, todo mundo, a mesma palavra da síndica, né, que eu era atrevida, que eu queria errado, eu falei, a senhora tá me difamando, a senhora tá me desrespeitando e me ofendendo. Eu não tô ofendendo a senhora, entendeu? E igual eu tô falando, tem 20 pessoas aqui pra ser testemunha, entendeu? Do trabalho que eu faço. E aí, ela foi, paf, desligou o telefone na minha cara. E aí, ela falou, depois a portaria ligou falando, Paulo, pediram pra tirar tudo do salão de festas, e amanhã você não vai poder usar o salão de festas pra poder continuar a sua gravação. Eu falei, cara, essa galera daqui me odeia. Me odeia de graça. Me odeia por nada. Eu nunca fiz nada pra eles, eu nunca fiz nada porque eu quis, eu nunca fiz festa na minha casa, trouxe multidão de gente. Ficou, não, é porque eu tenho a vida um pouco mais agitada mesmo em questão de visitas, né? Meus amigos vêm aqui, a minha equipe vem gravar aqui na minha casa. Às vezes, tem um entre site pessoas dentro da minha casa um pouco mais constante do que os idosos que moram nesse prédio. Mas qual é o problema? Porque a gente aluga um apartamento é pra ter liberdade, é a minha casa, entendeu? Eu faço o que eu quiser dentro da minha casa. E aí, a gente terminou a gravação. No outro dia, a gente continuou a gravação normal, eu recebi as 20 pessoas dentro da minha casa, a gente teve que, tipo, desmontar os móveis, desmontando os móveis pra caber todos os equipamentos dentro da minha casa, mas fluiu super bem, deu super certo e deu super certo. Só que depois desse dia, eu liguei pra minha advogada. Minha advogada pediu o... Como que funcionam as leis da administração do condomínio. Por quê? Porque todo condomínio tem uma administração. E eu falei assim, tá, eu vou falar com a Cíntica. Eu liguei nela e falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero, por favor, que você me mande o documento, né, com todas as cláusulas do que pode e o que não pode. Igual eu já pedi há muito tempo. Eu pedi na hora da água, eu pedi na mexerica, eu pedi no lixo, quando vocês falaram que o lixo é separado. E já vai fazer dois anos que eu moro aqui, vocês nunca me enviaram. Ela, tá bom, pode deixar que eu mando. Não mandou. A minha advogada falou que eles não estavam, eles não só estavam errados em me ligar, como eles estavam errados em atrapalhar o meu trabalho. Eu tava em horário comercial, entendeu? Eu tava trabalhando, tinha um monte de gente aqui, e isso era abuso de poder. Fui lá e fiz um boletim de ocorrência, pontuando tudo isso que eu tô contando pra vocês, né, do lixo, da mexerica, e principalmente da homofobia que meu amigo sofreu. E no meu prédio, na porta do elevador, tem lá, sobre lei, não pode haver, na área comum desse prédio, atos de homofobia, de racismo, disso e disso, daquilo, sobre a lei, não sei o quê. Pois eu fui lá, tirei foto, e coloquei junto com o boletim de ocorrência, e falei, abuso de poder, a síndica, ela é assim, assada, ela faz isso, 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 e mandei pra polícia. E detalhe, a polícia aceitou o meu boletim de ocorrência, né? E, claro, eu coloquei o e-mail da administradora, o telefone da administradora, eu coloquei tudo e fiz um BO contra eles. Depois desse BO, nunca mais ligaram no meu apartamento, nunca mais me encheram o saco, nunca mais falaram nada pra mim. Nada. Esses dias agora, o rapaz da água, autorizaram a água a subir, aí o cara da água voltou a trazer água pra mim, normal, até a semana passada. A semana passada, ligaram, o porteiro liga, avisando que a água chegou, né? Só que não tinha autorizado ele subir. Falei, meu Deus, dois anos depois, a mesma história de três meses, de quando eu mudei pra cá, três meses, desci. A síndica tava conversando com o cara que tava arrumando o portão ao lado da portaria. Tava a síndica, o marido, uma moradora, e o cara que arruma o portão. E eu fui, gritei, já, lá de trás, é, seu Luiz, o povo daqui enjoado, né? Um dia deixa, outro dia não deixa, o senhor subir com a água. E a síndica? É que não pode, não pode, gente que trabalha em serviço, subir. Aí eu falei, mas é porque vocês autorizam, não autorizam. Se não pode, não pode desde o primeiro dia. Agora, um dia pode, no outro não pode. Parece até que depende do seu humor. Entendeu? Tá errado. Aí, a moradora, que eu nunca vi na minha vida, vira pra mim e fala assim, mas também, né? Falei, mas também o quê? Pensando comigo, quem é essa velha senhora? E ela, falei, mas também o quê? Ela, igual o lixo, que você sempre jogou errado, porque, né, a gente vê nas câmeras. Eu pensei comigo, gente, se a mulher trabalha na administração? Não. Trabalha na portaria? Não. É síndica? Também não. Como que ela tem acesso às câmeras? Do que eu posto, eu deixo de postar no lixo? Isso, há um ano e tanto atrás, porque hoje eu faço perfeito, entendeu? Desde que eles me ensinaram como que tinha que ser, eu passei a fazer certinho. Eu pensei comigo, como é que essa velha senhora sabe do que eu posto, do que eu ponho no lixo, eu não deixo de pôr? A síndica provavelmente me difama, me calúnia, me expõe para o público desse prédio, e eu fiquei tupê da vida com ela, porque eu fiquei assim, gente, que raiva desse lugar. Eu falei para ela, minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa, eu morei num hotel, antes de morar nesse prédio, eu morei três meses num aparte hotel, e nunca recebi uma reclamação, porque eles me deram um livro, com tudo que podia e não podia no hotel, hora de entrar, hora de sair, o que pode fazer, como que usa, como que desce, como que faz, como que não faz, e eu nunca, nunca infringi uma regra, porque, igual eu falei para ela, eu falei assim, eu gosto de ser respeitada, até o limite do outro, para ser respeitada dentro do meu limite também, vocês infringem o meu limite, acreditando que sou eu que infringe o limite de vocês, só que vocês querem que a gente adivinha ela, você nunca morou num condomínio antes? Eu falei, não, igual esse, não, lá na Espanha, quando eles falavam para dividir o lixo, até as lixeiras da Espanha, já vinha na sua casa o lixo separado, na rua o lixo é separado, então lá na sua casa você já vê que o lixo é separado, nos outros lugares, geralmente você não precisa separar o lixo, que é um ato bonito, mas que não precisa de você ligar brigando, entendeu? Tem direto e várias coisas, uma amiga minha veio passear com o cachorrinho dela, a gente foi na brinquedoteca e aí ela desceu o cachorrinho dela, um split alemão, a coisa mais bonitinha do mundo, para ficar na brinquedoteca junto com, na área externa, né? Junto com a criança, ligaram falando que não podia descer com o cachorro, aí eu falei, por que não tem uma plaquinha? proibido descer cachorro, proibido pegar na planta, por favor, joga o seu lixo separado, falta placa, falta sinalização, falta organização, falta disciplina, e principalmente educação da parte das pessoas desse prédio. Eu acredito que ela é síndica por muitos anos, que ela trata o condomínio como algo da casa dela, ela trata como se fosse o quintal dela, ela trata como se fosse a vida dela, e a gente que está aqui é que sofre as consequências, de fazer as coisas e ela chama a nossa atenção como se a gente estivesse dentro da casa dela, entendeu? Isso me irritou de um nível surreal. Eu queria muito, muito mesmo, entrar no processo contra ela, sabe? Só que, por glória de Deus, o meu apartamento está sendo vendido, e ele foi vendido, então eu vou ser obrigada a mudar, entendeu? Isso, gente, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, eu nunca tive tão feliz na minha vida, porque eu não pensava sair desse apartamento, eu gosto dele, ele é grande, ele é bom, ele é bonito, ele é espaçoso, ele é bem localizado, só a síndica, que é extremamente irritante e homofóbica, né, que é chata, mas acaba que Deus, ele acaba nos tirando desses lugares, sabe? Parece que tudo é um processo de aprendizado. Eu decidi vir compartilhar com vocês essa história que é minha, por quê? Porque ninguém sabe, eu falei, né, lá no meu Instagram que eu ia contar pra vocês e todo mundo falou, conta, conta, que a gente gosta de babado. E eu vim trazer pra vocês tudo que eu vim passando desses dois anos dentro do prédio que eu moro e como isso é cansativo. E dizer pra vocês que se vocês estiverem sofrendo abuso de poder com síndico, que acha que é dono do prédio, que é dono do condomínio, saiba que vocês também têm o direito de vocês, é só vocês pedirem pra administração do prédio mandar o documento com todas as cláusulas do que pode e o que não pode dentro do condomínio e se caso você estiver fazendo algo que não esteja no contrato, que não esteja no folhento lá da administração, você não tá errado e eles não têm direito de se darem a audácia de ligar na sua casa pra te cobrar alguma coisa. Você já passou perrengue com síndico em condomínio? Você tem alguma história no seu prédio pra contar que acharam que eram donos do seu apartamento e que você teve que até mudar? Me manda no stories, canal deidepaula.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.